E aí gente boa, tudo em paz? Eu espero que sim. Eu sou o Mr. K, seja muito bem-vindo ao canal Club. Galera, hoje eu estou fazendo um review do jogo Sonic the Hedgehog. Então se você quer nos ajudar, compartilha. Se você está vendo pelo Face, curte nossa página, compartilha, mostre aos seus amigos, curte. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Por favor, nos ajude. Então senta, prepara, relaxa e vem com a gente. Vista Rústicos. E você? Vai ficar sonhando. Desenvolvido pela Sonic Team, a antiga AM8 e publicado e lançado pela SEGA. Chega em 1991 com exclusividade para o Mega Drive ou SEGA Genesis se preferir. Sonic the Hedgehog ou Sonic o Ouriço. Um game de plataforma 2D, totalmente single player e extremamente rápido. Algo que foi o principal diferencial entre os outros jogos de plataforma daquela época. Como eu sempre faço, vamos para o enredo do jogo. Sonic vive tranquilo com os outros animais na South Island ou a Ilha do Sul. Ilha esta não catalogada em nenhum mapa, já que ela não é fixa e anda por todo o globo terrestre. Bom, na verdade flutuou, né? E isso graças a existência das Esmeraldas do Caos, que tem um poder quase infinito, tipo as joias do infinito da Marvel. Devido ao seu grande poder, o cientista Dr. Evil Eggman Robotnik rouba as Esmeraldas e aprisiona os animais da ilha em robôs. Robôs esses que são os inimigos que enfrentamos durante o jogo. Basta derrotá-los para que eles sejam libertos. E só o Sonic pode libertá-los e resgatar as Esmeraldas do Caos, que neste game são seis. A história do game é boa e bem diferente da maioria dos games da época, onde sempre uma donzela em perigo era raptada, de Mario até o Double Dragon. Eram sempre assim, a mesma história. Isso já o torna um diferencial bem mais criativo para a época. Porém, pena que não há nenhuma explicação da história do próprio jogo. Você tinha que ler o manual, ou as capas do jogo, ou as revistas da época. Até porque os cartuchos originais eram caros e quando a gente alugava o jogo, não vinha com o manual junto. Foi por este game que a disputa dos consoles 16-bits ficou bem mais equilibrada entre a SEGA e a Nintendo. Depois a SEGA acabou ficando com mais de 60% do mercado gamer americano. Aqui, sua vida é controlada pelo número de argolas ou anéis que você tem. Se terminar as fases com um mínimo de 50, você poderá entrar em um anel gigante e na fase bônus, coletar mais anéis que te darão mais continuos e vidas. E o principal, você poderá coletar uma esmeralda do Caos. E o final do jogo muda se você coletar todas as esmeraldas ou se deixar alguma passar em branco. Graficamente, o jogo é lindo para a época. Há muitas variações de animações do Sonic, muitas cores vibrantes, muita rapidez no jogo e nos controles, que aliás, são rápidos e não nos atrapalham em nada. Os controles são simples e eficazes. Considero ele um jogo difícil, se você quiser finalizá-lo com todas as esmeraldas. O Sonic corre muito, mas se você quiser passar a fase toda correndo, com certeza vai levar dando, perder anéis e cair em buracos. Sem contar que não dá para explorar todo o estágio se você quiser apenas correr. Então, embora o Sonic corra muito, nós temos que equilibrar entre correr e andar normalmente para finalizarmos com o mínimo de 50 anéis por estágio. Ao ser atingido, você perderá todos os anéis. E embora possa pegar alguns de volta, nunca conseguirá resgatar todos. Por exemplo, vamos dizer que você tem 80 anéis e você foi atingido, automaticamente você perderá todas as suas argolas ou seus anéis, mas só sairá do Sonic mais ou menos uns 30. Outro fator que prejudica a exploração das fases é o tempo, que ao final de 10 minutos você morre. Existem certos locais que não podemos passar sem sofrer dano. Por isso, é melhor coletar as esmeraldas logo nas primeiras fases, pois o jogo vai dificultando no progresso até nós finalizarmos. Falando nas fases bônus, elas não tem tempo limite e parece mais uma partida de pinball. Entretanto, o efeito de fundo dessa fase é horrível. Uns pássaros numa tela colorida, com um colorido meio duvidoso e de maneira que a tela gira, pode dar tontura em alguns jogadores. E cuidado, se você encostar nos discos vermelhos, você será lançado para fora da fase e perderá a chance de coletar aquela esmeralda. E isso deixa o jogo um pouco difícil. Falando em dificuldade, também temos fases na água e nelas precisamos de bolhas de ar para podermos respirar por um tempo determinado. Não existe loops infinitos, como no Super Mario Bros, que a gente entrava em alguns castelos e se a gente não soubesse a direção correta, ficava no mesmo local o tempo todo. E isso é um bom sinal para o jogo do Sonic. Não há passwords ou um meio de você salvar o seu progresso. Se der game over, você começará tudo de novo. Isso foi mudado quando o jogo foi portado para outras plataformas, mas originalmente no Mega, se você morreu, se ferrou. A trilha sonora é um show à parte. É muita melodia! Composta por Masato Nakamura, as músicas são lindas, todas elas. Cada uma delas é clássica por si mesma. Na verdade, essa é uma das características de toda a série do Sonic. Essa trilha é mais do que 10. Escuto tanto as trilhas do Sonic em casa que até minha esposa já reclamou. O game foi um sucesso absoluto. Entrou em várias listas de melhores games já lançados de todos os tempos. Embora, também foi um pouco criticado pela sua dificuldade. No nosso país, diferente dos Estados Unidos, o Master System era um sucesso nacional. E muitos conheceram o Sonic pelo console 8-bit da Sega, como eu. E por isso, muitos acham que o Sonic 1 do Master System foi o primeiro jogo da franquia. Porém, na verdade, não. Na cronologia do Sonic, o jogo do Master System se passa depois do final do Sonic do Mega Drive. Embora diferente, os dois jogos são muito legais. O principal ponto negativo do sucesso desse game foi o escanteamento que sofreu o Alex Kidd. Que antes do Sonic, era o mascote da Sega. E que teve jogos legais, mas anda totalmente sumido pela Sega. O final para este game é 8.3. Um jogo que qualquer fã de jogo de plataforma, qualquer fã do Sonic... E até se você gosta da história dos videogames, você é fã da história dos videogames... Você precisa jogar se você não o conhece. É imprescindível para você. Devido à importância que este game teve para toda a indústria dos jogos. Com certeza, pelo menos no Brasil, onde os consoles e jogos eram e continuam sendo muito caros... Quem tinha um Super Nintendo, naquela época, era louco para ter o Mega Drive para poder jogar o Sonic. Pois é, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se faltou mais algum detalhe que você acha que era importante e eu não falei... Se tinha mais alguma coisa que você queria acrescentar, fala aí nos comentários. Nos ajuda compartilhando, deixando seu like e se inscrevendo no nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.